Queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Roberto e estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo, um jogo que tem me pedido vários e vários inscritos em vários comentários, que é o Horizon Chase. Para quem não conhece esse jogo, esse jogo é totalmente desenvolvido por um estúdio brasileiro e ele se destaca principalmente por trazer mecânicas de jogos antigos do gênero de corrida. Ele foi lançado recentemente para o Apple Store para jogar no iPhone e no iPad e em breve sairá para a Steam para se jogar no PC e outras plataformas, aí é quem sabe um dia. Esse jogo aqui se destaca porque ele tem muita inspiração dos jogos de corrida dos anos 90, principalmente aqueles que eram jogados nos arcades, no Super Nintendo e Mega Drive em especial. E muita semelhança você pode ter com esses jogos, principalmente porque ele não tenta ser um simulador de corrida e sim um jogo mais voltado para o arcade, principalmente por questões de você ter nitro e além disso controle de gasolina, uma coisa que você não tem hoje em dia em jogos de corrida. Por sinal, às vezes poderia até dar uma dinâmica, principalmente para simuladores. Esse jogo é muito voltado para o arcade e caiu bem no celular. Se você não tem o costume de jogar, no caso com a tela touchscreen, um telefone, você pode usar controle de bluetooth, que ele é totalmente compatível. Isso deixa o jogo até com uma cara de aparelho portátil e funciona bem. O jogo é bem dinâmico, traz mais de 70 pistas, além de ter pistas conhecidas, marcas de carros até muitos desbloqueáveis. E, além disso tudo, você consegue através dele, principalmente, ter uma imersão e nostalgia, principalmente pelo visual. O visual dele traz muito estilo clássico com a utilização da técnica low poly, que faz com que o jogo tenha essa cara de modelagem antiga. Porém, isso dá um charme, porque ele é combinado com as técnicas atuais, como a iluminação, o tempo e a sensação de velocidade é muito boa dentro desse jogo. Então, galera, esse jogo tem muito ponto positivo. Só senti uma falta muito grande de, no caso, um modo multiplayer. Acredito que jogos, assim como hoje, deveriam explorar mais esse modo, principalmente por questões de conexão mais rápida, facilidade de encontrar outros aparelhos, ainda mais um jogo lançado para o celular e também um modo online. Jogos de corrida têm uma graça a mais quando você tem um competitivo dessa forma. Jogar com os amigos é sempre muito bom. Porém, o jogo é ótimo por si só. Eu recomendo ele a todos. Ele foi lançado recentemente para a Apple Store, para ser jogado dentro de um iPhone. O desempenho dele é excelente. Joguei em um iPhone 5 no meu celular e funciona muito bem. Quero ver como irá sair a versão de PC, a princípio, na Steam e, em breve, quem sabe, em outras plataformas também. Torçam por aí, ok? Queridos, se você chegou aqui nesse vídeo e não conheceu o canal, se inscreva para mais análises como essa. Comente aí o que você achou do jogo, se você já jogou ou se você pretende jogar. Curta esse vídeo que ajuda demais no trabalho e siga nas redes sociais. E não deixe de compartilhar. Isso apoia e incentiva mais e ainda mais o nosso trabalho. Ok? Muito obrigado por ter assistido. Ficarei por aqui. Valeu, fui e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti